Chegamos no terceiro vídeo da nossa jornada de catálogo dentro do MetaAds. Basicamente, na aula de hoje, nesse vídeo aqui, que é uma aula completa, você vai ter acesso a como criar suas campanhas na prática, na tela do meu computador. Essas aulas que você está tendo acesso são dentro de um dos nossos treinamentos. Eu estou tirando elas dentro desse treinamento e te dando aqui para que você tenha acesso a um conteúdo de qualidade. Nesse vídeo aqui, você vai aprender a criar as suas campanhas no passo a passo. O que você coloca em cada conjunto, como que você conecta todos os pontos para que você consiga hoje sair daqui com as suas campanhas no ar, certo? Essa aula aqui vai te dar o Rafaelito. Mais uma vez, o Rafaelito vai te dar esse conteúdo. Ele que dá os conteúdos mais técnicos lá para nós, dentro do nosso treinamento. Então, você vai ter acesso agora a como criar suas campanhas no detalhe. E o mais importante de tudo, tá, gente? Essas aulas aqui que você está tendo acesso são aulas do Dropamine Academy que você não vai ter nenhum custo para ter acesso a essas aulas aqui. Se você quiser entrar para a turma, para a próxima turma que vai abrir em breve, vou deixar aqui abaixo na descrição um link para que você entre e se cadastre na lista de espera para ter acesso a esses conteúdos aqui de qualidade. Show? Então, bora para a aula agora aqui. Vou colocar aqui o trecho da aula onde o Rafaelito explica no detalhe como criar suas campanhas dentro do gerenciador de anúncios na prática. Vamos, então, agora começar a subir as suas campanhas. Como você viu na última aula, agora vamos fazer a fase inicial, que é a fase de compra de dados. Então, eu vou te mostrar como subir essas duas campanhas que eu te mostrei ali e o motivo de nós termos que cuidar alguns pontinhos. Então, vem para a tela do meu computador. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai vir aqui em criar. Logo em seguida, a gente vai vir aqui em vendas. Clicando em vendas, eu vou dar um continuar. Aqui ele vai me dar já uma opção de campanhas de compras Advantagemais, mas você não vai utilizar agora. Você vai utilizar somente a campanha de vendas manual inicialmente. Show? Clicou aqui em continuar. Ele já vai carregar para mim agora a estrutura de campanha. Então, aqui eu já tenho a minha campanha, meu conjunto de anúncio, meu anúncio e tudo mais. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar os nomes. Então, eu vou mudar ali o que está escrito em questões de nome de campanha. Botar uma nomenclatura mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Catálogo. Na verdade, eu vou botar CPU. 1, catálogo. Todos. Que são todos os produtos. Eu vou colocar 1, 3, 1. E aí, para finalizar, eu vou colocar aqui a data dessa campanha. Então, eu posso colocar a data que você quiser, mas eu vou colocar aqui, vai, como dia 9 do 12, vai. Vou deixar aqui. Aí você coloca o dia que iniciou a sua campanha, certo? Se você vai fazer a sua campanha para ela começar a rodar no dia posterior, aí coloca a data posterior, certo? Então, coloca aqui certinho, de acordo com o que você vai começar a rodar a campanha. Aqui abaixo, detalhes da campanha, é importante sinalizar que precisa estar ativo aqui, ó. Usar um catálogo. Precisa estar ativo, certo? Então, quando você clica aqui, ela precisa estar ativa. Aqui não precisa de nada. E aqui é orçamento Advantage, mas não precisa, que aqui venha a ser o CBO. Então, aqui o que eu faço com o Facebook? Eu digo para ele que eu quero que ele cuide do orçamento distribuído pelos conjuntos. E não mais eu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele sem. Deixar ele desativado. Perfeito? Vou vir aqui no conjunto. E agora no conjunto, onde eu vou colocar os meus públicos. Então, aqui eu vou ter que colocar os públicos que eu quero atingir. Primeiro público que eu sempre gosto de atingir. Aberto. Então, eu vou deixar como aberto. Aqui tem um macetezinho que muita gente perde dinheiro, ó. Meta de desempenho. Maximizar o número de cliques. Aqui tu pode perder dinheiro. Porque o teu objetivo nessa campanha não é clique. É conversões. Conversões, anota aí já no teu... Ah, é importante. Se você não tem um caderninho, anota aí as coisas no caderninho, ó. Anota aí o seguinte. Conversões é tudo que o seu cliente... É toda a ação que o seu cliente toma na sua loja. Então, se o seu cliente, ele compra, é uma conversão. Se ele adiciona ao carrinho, é uma conversão. Se ele entrou na loja, é uma conversão. Então, toda a ação que ele toma dentro do site, é uma conversão. Então, a sua intenção aqui vai ser maximizar o número de conversões. Show? O objetivo dessa conversão vai ser comprar mesmo. Deixa como comprar. Aí você pode deixar. Selecionar catálogo. Aí você vai ter All Products. Ou selecione todos os produtos. Ó, eu vou colocar o catálogo All Products que a gente fez. Ou eu posso colocar o outro. Mas eu vou deixar aqui o próprio, ó. Própria seleção de todos os produtos normal. Orçamento. Eu vou colocar R$20. Data de início. Agora é uma da tarde. Eu vou colocar isso pra rodar no dia 10. A partir da meia-noite. Beleza? Porque senão ele vai gastar meu orçamento. Se você publica uma campanha meio da tarde, ele vai gastar todo o seu orçamento. Então, deixa isso pra rodar no outro dia, tá? Deixa sempre rodar no outro dia pra rodar certinho. Rodar 24 horas. E não somente 6 horas e tudo mais. Senão, às vezes, você só deixa dinheiro pro Facebook mesmo. Programação de orçamento não precisa. Tipo de público. Não precisa agora. E aqui eu posso vir em mais opções. Se eu quiser. Mas eu não vou mexer. Aqui a localização tá ok. Da admin eu vou deixar. Sem exclusão. Eu posso mudar pra opções originais de público. E aí aqui é onde eu coloco a segmentação. Tudo mais que eu for escolher, né? Pro meu público. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, gêneros. Só mulheres. Só mulheres. Só homens. Então como eu não sei o tipo de público que a minha campanha vai atingir. Porque é a loja nova, né, gente? Vou fazer anúncios pra nova loja. Que é essa aqui. A Almazém. Então pode ter homem ou mulher que vai comprar nessa loja. Então como eu ainda não sei quem é esse público. Eu vou utilizar no aberto mesmo. Deixar a idade normal. Não vou excluir nada. Vou deixar como está. Tá? Vou deixar como está. O que você pode fazer. Mas não precisa. Mas você pode. Como você não tem dados. Mas depois você pode começar a publicar assim. Excluir pessoas que podem ter comprado nos últimos 10 dias. Então você pode até aumentar. Todo mundo que comprou nos últimos 30 dias não precisa ver meus anúncios mais. Isso pode. Isso tende a deixar mais barato os seus anúncios também, tá? Então porque você não vai ficar mais mostrando pra mesma pessoa. Certo? Agora eu vim pra cá. Agora eu vim aqui em novo anúncio de vendas. Eu vou colocar aqui. Catálogo. Todos. Beleza? Aqui eu vou colocar a página do Facebook. Então eu vou colocar a minha página. E você já pode ter a sua página conectada no Instagram. É importante, tá? Conecta a sua página no Instagram. A nossa não está aqui. Como esse exemplo. Mas você pode seguir o baile normal. Aqui, ó. A minha conta, essa página minha está com restrição. Então é por quê? Porque eu comprei uma página pronta, né? Uma página já que vem junto com o perfil. E ela está com restrição. Então eu vou deixar assim. Igual. Só pra gente conseguir seguir a aula. Mas depois eu atualizo ela aqui. Agora eu vou vir aqui em carrossel. Coleção. Deixa eu subir aqui. Tá, perfeito. Perfeito. Ok. Aqui eu não preciso mexer em nada, tá? Porque ela automaticamente já vai vir, ó. Carrossel. Eu posso colocar. Se eu mexer aqui, ó. Ela já vai mudar totalmente o estilo. Então você pode colocar aqui como carrossel. Carrossel. Ele vai selecionar o teu catálogo, ó. Está selecionando o meu catálogo. Vários produtos. E aqui já tem uma prévia, ó, gente. De como vai ficar o meu anúncio. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai mostrar assim, ó. Já está os meus produtinhos aqui, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui. Já está aqui, ó, meus produtinhos. Olha que bonitinho. Já estão todos aqui. Mas o que eu vou fazer, eu vou editar aqui, agora, a descrição. Vamos lá. Primeiro, o título. Eu gosto de deixar o nome do produto. Gosto de deixar o nome do produto. Então, como você fez o título baseado em SEO da aula lá do Alex. Então, você pode manter como está. Certo? Outra coisa. O que eu gosto de alterar? Eu gosto de colocar um texto principal. O texto principal é o que fica lá cima, na descrição. Então, por exemplo, aqui. Eu posso puxar ou no chat EPT. Que é super rápido e simples também. Ou posso colocar aqui, nova lançamento. Deixa eu ver aqui. Vou deixar assim. Deixa eu ver se eu pego uma luzinha aqui. Geralmente, eu faço algo assim, ó. Então, eu já coloquei, ó. Lançamento coleção de 24. Incensários, pedras e acessórios. Eu posso até complementar aqui. Colocando um confira. Confira. E aproveite. Aproveite o frete grátis. Para todo o Brasil. Boa. O que eu fiz aqui, tá, gente? Eu, basicamente, coloquei uma chamada para ação no final também. Confira. Então, eu gosto de colocar. Aqui é um lançamento. Então, aqui é um lançamento. Eu gosto de colocar um pouco dos produtos. Alguma qualidade dos produtos. Então, por exemplo. Se você vende roupa, você pode colocar confortável. Ajusta no corpo. Modela. E confira agora para as mulheres que amam se vestir bem. Ou que amam estar fashion. Então, você pode trazer algo nesse sentido. Eu trouxe aqui algo só sobre meus produtos. E eu trouxe já também uma chamada para o frete grátis. Então, que é algo também que eu gosto de usar bastante, tá? Gosto porque traz essa questão da pessoa já ter uma urgência ali, né? Entre o frete grátis em si. Show? Opa, interrompendo aqui bem rapidinho. Só para perguntar se você está curtindo essa aula aqui. Você está gostando dessa aula? Me diz aqui nos comentários. Bota aula sinistra. Coloca aula sinistra para eu saber que você chegou até esse ponto aqui. Se você está gostando, faz o seguinte. Já deixa o like também. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que não tem acesso a esse tipo de informação ainda. E também aciona o sininho ali para que você seja lembrado das próximas aulas, dos próximos vídeos, tá? Eu estou chamando de aula aqui, gente, porque literalmente é uma aula de dentro do assinamento que eu estou te mostrando aqui de graça. Para que você tenha acesso ao conteúdo de qualidade que os nossos alunos têm acesso. Show? Então, qualquer dúvida que você tiver, manda aqui nos comentários também que eu vou estar respondendo e ajudando junto com o Rafaelito. Beleza? Tamo junto. Deixa eu pegar aqui. Eu posso vir aqui também, tá? Que dá para a gente fazer... Deixa eu ver aqui. Adicionar a descrição. Aqui, ó. Adicionar a descrição. Então, eu posso colocar aqui, ó. Frete grátis. Ó. Vamos deixar assim. Atualizar. Deixa eu ver se vai puxar. Tchutu-tchutu. Show. Título. Fechou. É só carregar aqui. Vou recarregar a página para mostrar para vocês. Pronto. Pronto, 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 pronto. Descendo. Aqui você pode adicionar um cartão, mas não precisa. Alivante de parcial, não precisa. Botão para ação, comprar agora. Aqui eu tenho que colocar o URL do meu site. O que eu vou colocar aqui, tá? O próprio catálogo, ele vai puxar o URL do produto, tá? Então, se a pessoa clica aqui, se a pessoa clicar aqui, comprar, automaticamente vai puxar o URL desse produto. Mas se a pessoa, às vezes, cair e se perder, ou o próprio Facebook não conseguir identificar onde é, é legal você mandar. E eu gosto de mandar sempre para a homepage. Por isso que é muito importante a sua loja estar muito harmônica, a sua loja estar condizente com o que você quer trazer. Porque uma loja harmônica traz, faz com que o seu cliente navegue nela e automaticamente opte em comprar com você. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar o URL, ó. Onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui em cima, né? Aqui. Ó. Vou colocar o URL. Então, já coloquei. Aqui, ó. Já apareceu ali pra mim, ó, gente. Que eu falei do frete grátis. Agora já atualizou. Ó. Frete grátis. O nome do produto. Tudo bonitinho, ó. Entendeu? Até o frete grátis, ele tá sem o assento. Aqui. Cuidem isso, tá, gente? Deixem bonitinho os assentos todos certinhos. Aqui, configurações. Criaram pixel. Ah, não tá conectado o meu pixel pelo que eu tô vendo aqui. O que que houve? Rastreamento. Deixa eu ver só se o meu pixel tá puxando. Evento de conversão. Comprar. Vamos ver aqui. Eventos. Comprar. Como é que não tá aparecendo o meu pixel aqui, será? Deixa eu confirmar aqui, gente. Se o meu pixel tá certinho. Então, configurar eventos. Ah, já sei. Porque não teve nenhum evento ainda no meu pixel. E aí pode aparecer assim. Mas não precisa. Então, na verdade, não precisa. Porque ele já está configurado certinho. Só não tá aparecendo. Então, eu vou confirmar aqui, ó. Deixa eu cancelar aqui um pouquinho, fechar. Depois eu retorno à campanha. Porque isso pode acontecer com você. Então, vamos já confirmar isso agora, logo de cara já, pra que vá na frente e você não tenha esse problema. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui em conta de anúncio. Atribuir pessoas. Não. Vamos descer aqui. Fonte de dados. Pixel. Ativos conectados. Adicionar. Adiciona a conta do milhão. Ativos conectados. Você tem que vir aqui em ativos conectados e atribuir, tá, gente? Agora, vamos voltar lá. Pra ver se já atualizou e se vai aparecer. Vamos pegar aqui e vamos confirmar. Deixa eu vir aqui. Eventos de conversão. Comprar. Vamos ver se o meu Pixel já vai aparecer aqui embaixo. Eventos do site. Ó, agora sim. Então, é importante, gente. Importante isso, tá? Por isso que eu gosto de... Eu gosto de dar esses errinhos, digamos assim. Esses esquecimentos. Porque isso vai acontecer com você, às vezes. Então, é bom que você já dá essa averiguada. Já dá uma prova real ali. Eventos. Pronto. Cliquei em eventos. Foi. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa campanha aqui. Esse conjunto, desculpa. Duplico o meu conjunto. Certo. Já duplicou aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Como eu dupliquei, tá? Porque assim ele puxa automaticamente todas as configurações que eu fiz no catálogo. Aqui no meu anúncio, ó. Então, eu posso só duplicar e eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui em incensos. Agora, eu vou ver na segmentação do meu público o que eu posso utilizar. Então, o que eu gosto de fazer, tá? Aqui em... Aqui, ó. Detalhado. Editar. Interesses. Deixa eu colocar aqui em incenso. Ó, incenso. Tem pessoas que buscam incenso. Então, o que eu posso fazer? O que eu gosto de fazer em segmentação, tá? Pega um papel. Pode ser um papel. E anota coisas que o seu cliente pode ter o interesse. Que o seu nicho pode ter interesse. Então, por exemplo, o seu nicho pode ter interesse, no nosso caso aqui, incensos, incensários, difusor. Então, aqui até vai aparecer, ó, infusor, provavelmente. Vai aparecer alguma coisa de infusores aqui. Deixa eu ver o que se tem, ó. Infusores. Difusores. Também não aparece. Mas, algo nesse sentido, ó. Vela, fragrância, cosméticos. Então, se eu consigo trazer ao menos uma palavra que remeta ao meu nicho, automaticamente o próprio Facebook me dá várias opções. E uma coisa que você pode ter pra fazer segmentações melhores, tá? Você pode pegar como base marcas que tem a ver com o seu produto. Então, por exemplo, você vende bolsas, você pode pegar Luiz Vitton, Prada, pra fazer anúncios, pra essa galera que gosta desse tipo de produto. Então, pensa assim. Por mais que a pessoa não tenha condição de comprar uma bolsa da Prada, ela demonstrou algum interesse na rede social, às vezes. E aí é onde você vai atacar. Então, marcas, você pode utilizar comportamentos, o que essa pessoa faz, qual tipo de esporte que ela pratica, coisa do dia a dia. Você pode pegar coisas mais óbvias, como, por exemplo, o nome do seu produto mesmo. Você vende bolsa? Então, coloca aqui, bolsa. Vem aqui e coloca a bolsa. Ó, já se torna a bolsa dos acessórios. Então, você pode fazer esse óbvio. Ou então, você pode colocar uma coisa muito louca aqui e fazer um teste. Então, por exemplo, aqui. Zezé de Camargo. Então, você pode colocar alguma coisa muito louca. Então, o teste, ele realmente é pra isso. Mas o que eu gosto de fazer é, aqui na linha de interesse, seguir sempre uma linha. Se você for testar algo diferente, teste num outro conjunto. Então, aqui ó, eu coloquei só em sensos, né? Então, vou colocar sensos, incensos, vela. Vou colocar fragança. São coisas nessa linha. Só que fragâncias é muito amplo. Vou deixar só em sensos e vela. Ó, incensos e vela. E aí, agora eu vou duplicar e vou criar mais um conjunto. E aí, nesse conjunto aqui, eu vou testar o fragâncias. Eu vou testar separado. Por que, tá? Aqui, esse é um detalhado. Eu vou testar separado. Por quê? Porque o fragâncias, ele é muito amplo. É perfume. Então, é muito amplo. Muito amplo mesmo. Ó, perfumes. Pronto. Já coloquei perfumes e fragâncias. Perfumes. Ó. Deixar só perfumes aqui. Pronto, coloquei. Então, eu tô automaticamente com a minha CP1 pronta aqui. Campanha 1 tá pronta. Então, esse é o ponto principal. Agora, o que eu faço? Eu fecho ela aqui e coloco publicar ínteses de rascunho. Então, ela já tá publicando a minha campanha. Tá publicando. Já vai automaticamente, ó. Trazer. Pronto, publicou tudo. Tudo certinho. Então, agora, o próximo etapa que eu tenho que fazer é eu fazer a minha CP2. Quanto àquela questão de segmentação, gente. No começo, talvez você vai ter uma certa dificuldade. Mas, com o tempo, você vai ter uma facilidade. O importante é você anotar o seu nicho e começar a fazer, cercar coisas que o seu nicho pode gostar. De comportamento, de marcas, de coisas que ele faz. Coisas que são mais diretas. Bolsas, acessórios. Itens. Coisas que fazem sentido com aquilo ali. Então, no nosso caso aqui, a gente utilizou esses. Pra mim, fazer os testes das próximas etapas, eu vou pegar outros tipos, tá? Então, lembra disso. E uma coisa. Não coloca, por exemplo, fragância junto com pet shop. Então, ah, mas é aquela pessoa que gosta de perfume e gosta de cachorro. Então, testa separado. Entendeu? Coloca sempre dentro da linha ali, até uma média de uns 5, mais ou menos. Uns 5 interesses que tenham a ver um com o outro. Se for algo muito separado, não vale a pena. Se for algo muito distante. Então, você vai acabar prejudicando o seu teste, tá? Agora, então, eu vou fazer a etapa, a outra campanha da etapa 1, que vai ser vendas também. Vou dar um continuar. Vou dar um continuar. Opa. Volta que eu fiz errado. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu descartar esse rascunho. Criar. Vou dar um vendas. Continuar. Vou vir aqui, campanha manual de vendas. Continuar. Aqui, em campanha manual de vendas, agora eu vou fazer, ó. CP2. ADD. Ducat. Eu vou colocar aqui todos. Eu vou colocar aqui... A data. Vou colocar aqui como dia 9 e do 12 também. Só pra deixar. Pronto. Aí, eu vou descer. Eu confirmo se o catálogo está acionado. Confirmo se o CBL está desligado. Volto aqui pra baixo. Aqui vai ser aberto. maximizar o número de conversões. Lembrem. Agora aqui, a diferença é que eu vou colocar como adicionar ao carrinho. clico em adicionar ao carrinho. Vou descer. Orçamento diário. Eu posso colocar os R$10, aqueles que eu falei pra vocês. Inicialmente, se você sentir que deve, que está tendo, ou que está indo muito bem essa campanha na fase de otimização, você pode aumentar esse orçamento, tá? Pode aumentar. Não tem problema. Mas depois eu mostro pra vocês o porquê, quando aumentar e o porquê aumentar. Tá? Aí, agora eu vou vir aqui em mais opções. Não preciso de nada. Só vim aqui em público, mudar para o original. E aqui eu só confirmo, tudo aberto. Pronto, tudo aberto. Aí, agora eu vim pra cá. Eu posso colocar aqui, catálogo. Todos. Eu desço. Eu vou pegar aqui, eu vou adicionar a descrição como frete, grátis. E aí, aqui a descrição, a página de destino. Eu vou copiar aqui a página de destino, a minha URL, né? A página de destino. Vou confirmar aqui embaixo. Resteiramento, eventos do site. Pronto. Vou subir. E aí, agora, aqui eu vou colocar a descrição, tá? Vou pegar a mesma descrição que eu usei no outro. Vou pegar a mesma descrição que a gente usou no outro. Então, é só vim aqui e pegar essa descrição aqui. Peguei a descrição. Agora, eu vou pegar e já vou voltar lá na minha campanha. E vou colar essa descrição aqui. Agora, eu posso vir aqui direto. Posso vir aqui, anotar, anotar. Vim aqui direto e colar no texto principal. Vou dar um enter aqui. E pronto. Agora, eu posso fazer o seguinte. Dou um publicar. Publicar. E automaticamente, minha campanha 2 também já está publicada. Então, agora, eu criei minhas duas campanhas. Já tenho elas ali prontas, já, pra gente poder rodar. Uou, o que é isso? Mais de 20 minutos de aula mostrando na prática como criar as campanhas. Isso é o que você tem acesso dentro da nossa escola Dropamina Academy. Mas, infelizmente, as vagas estão encerradas e você, talvez, ficou de fora. De qualquer forma, se matricula aqui pra lista de espera. Deixa aqui abaixo seus dados pra que você entre pra lista de espera e a gente te avisa que, sim, que tiver alguma vaga disponível pra que você possa fazer parte desse conteúdo. Esse conteúdo, a galera já está com acesso há um tempão, já estão aplicando e tendo resultados. Então, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, pra que você também consiga ter resultados, assim como nossos alunos, através desse tipo e desse conteúdo na prática, no detalhe em detalhe. É por isso que eu digo que a escola Dropamina Academy é a melhor escola de dropshipping do Brasil. Show? Te vejo nos próximos vídeos. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.